Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadores e vereadora Mirim, senhores que nos acompanham aqui no plenário e em suas residências. Senhores, hoje eu gostaria de trazer novamente para essa tribuna, assessoria, por favor, se pudesse colocar as fotos do banheiro do Terminal Proeb, um assunto que eu já trouxe a essa tribuna há três meses atrás, dia 27 de março de 2014. Eu estive aqui nessa tribuna com essas mesmas fotos, essas que estão passando na TV Legislativa, mostrando o descaso por parte do consórcio SIGA, detentor de uma concessão de um serviço público que deveria ser prestado com qualidade. Então, lá em março, eu trouxe essas imagens aqui para mostrar para essa casa e para todos o descaso da empresa, do consórcio que administra esse serviço com os moradores de Blumenau. Passados três meses, senhores, hoje eu trago para os senhores as fotos atuais de como se encontra o mesmo banheiro, de como foi feito os serviços de manutenção daquele local do Terminal Proeb. A assessoria, por favor, se possível, hoje está dessa forma. Deram uma tapeada, senhores, deram uma tapeada ali de qualquer jeito, e hoje ele está praticamente, se não tiver pior, da mesma forma como eu critiquei nessa tribuna. Por favor, parem nessa imagem. Se vocês puderem analisar, nem o porta-papel-toalha tem mais naquele banheiro. E, senhores, eu estive lá ontem, nem papel gênico não tem. Não tem papel gênico no banheiro. Novamente, estou utilizando essa tribuna e fazendo um pedido encarecido à vigilância sanitária do município que interdite aquele local. Obrigado pelas imagens, pode retirar. Interdite aquele local, porque isso é caso de saúde pública, senhores. Isso não pode acontecer com os usuários do transporte coletivo. E, novamente, falo nessa tribuna que em outra oportunidade, o que já falei lá, em 27 de março, se o SIGA não está contente no município de Blumenau, pede para sair. Pede para sair e deixa que outra empresa com capacidade técnica administre esse serviço tão importante ao município de Blumenau como é o transporte público. Mas não deixe que os banheiros dos terminais da nossa cidade cheguem no estado como estão, senhores. Isso é inadmissível. O que o SIGA está fazendo é um desrespeito tremendo com essa casa, que traz esses temas aqui, eles têm ciência dos temas, então eles fingem que não foi dito, que não foi falado, que não chegou a essa tribuna. Então é um desrespeito, é brincar com o poder legislativo do município de Blumenau, é brincar com o poder executivo, que é quem deveria prestar serviço e concede para uma empresa privada, é brincar. E, acima de tudo, senhores, é brincar com o usuário do transporte coletivo no município de Blumenau. Então, senhores, novamente, eu vou na Vigilância Sanitária, eu vou procurar o diretor, eu vou procurar o Duda, e vou pedir encarecidamente que interdite não só esse, mas todos os banheiros de todos os terminais do município que estiverem nessas condições. E se não for para cumprir a concessão, senhores? Então, termina a concessão por aí, porque a concessão não é para ser cumprida só por uma parte, só pelo poder público, só pelo executivo na hora de aumentar a tarifa. É para ser cumprida pela empresa prestadora do serviço também. Senhores, gostaria também, rapidamente, de comentar a respeito das notícias que nós ficamos sabendo através dos jornais, de que o Hospital Santa Isabel vai deixar de prestar o serviço pediátrico no município de Blumenau, e vai ser concentrado no Hospital Santo Antônio. Não sou médico, mas não é difícil de entender que o que foi feito foi buscar a solução mais fácil, que é acabar com o serviço no Hospital Santa Isabel, devido à falta de profissional na área. Então, enquanto nós poderíamos buscar alternativas e soluções para que os dois hospitais prestassem esse serviço de forma qualificada, de forma que a população ganhasse, tivesse um atendimento tão importante quanto é o atendimento pediátrico, não. Vamos fazer o mais fácil e o que é pior para o povo, que é cortar o atendimento do Hospital Santa Isabel na área pediátrica. Concedo uma parte à Vossa Excelência. Em uma parte, vereador César Sim. Vereador Diogo, queria cumprimentá-lo. Vossa Excelência acrescentou ao pronunciamento do vereador Roberto da Luz, algo que é essencial. Vamos mudar o foco. Vamos buscar os motivos do porquê o Hospital Santa Isabel interrompeu o atendimento. Cobrar do Hospital Santo Antônio é muito fácil. Acho que nós temos que buscar os motivos. É uma instituição que sempre recebeu dos poderes públicos todo e incondicional apoio. E as mãos não podem ser lavadas da forma como estão sendo lavadas. Muito obrigado. Agradeço, vereador, pela parte. Senhores, vamos tomar providências, não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho melhor, pelo caminho mais óbvio, pelo caminho que traga retornos concretos e benéficos a toda a cidade de Blumenau. E, para finalizar, eu entrei nessa casa também já há alguns meses com um requerimento pedindo transparência nesse governo no quesito da transparência dos funcionários da Companhia Urbanizadora de Blumenau que fizesse presente lá no site de transparência do município a relação dos funcionários para que todos nós possamos acompanhar nesse tema tão importante que é a transparência que esse governo tanto pauta na atual gestão. E, senhores, ele foi atendido parcialmente. Essas informações, elas constam dia sim, três dias não. Dia sim, três dias não. Então, fazer uma solicitação... Presidente, 30 segundos para completar? Mais um minuto, a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Então, fazer uma solicitação ao Executivo. Primeiro, agradecer por ter atendido parcialmente o requerimento por uma questão que é a questão da informação e trazer essas informações ao conhecimento público. E, segundo, solicitar ao Executivo que essa informação seja prestada de forma clara, de forma ampla, e que se tiver que tirar do ar por um, dois dias para fazer o... Devido à mudança da folha, devido... Ok, não tem problema. Mas que seja o mais breve possível para que essas informações estejam permanentemente disponíveis a todos nós, porque os gastos públicos são os nossos gastos, gastos com os nossos impostos, os nossos dinheiros, e ele tem que estar disponível para todos nós acompanhar, fiscalizar e cobrar. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado.